E a gente continua falando de saúde, mais especificamente dos atendimentos prestados pelo Hospital Getúlio Vargas, o HGV. Aqui no estúdio, eu converso agora com a nova diretora da unidade, Nirvânia Carvalho. Boa noite para a senhora, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, o HGV, todo mundo já conhece, pelo menos aqui no estado do Piauí, eu acredito que até fora do estado também, é uma unidade de saúde que é referência pelo atendimento na alta complexidade. E a senhora tem 15 anos de casa, não é? E com certeza assume esse cargo com metas. Quais são elas? Então, as nossas metas, né, da segmento, as ações já estabelecidas, né, estabelecidas pela Secretaria do Estado, com abertura de novos serviços, com uma unidade de atendimento ao paciente com AVC, a unidade do paciente de atendimento ao infarto. O governador, ele estabeleceu também abertura de leitos oncológicos no Hospital Getúlio Vargas e principalmente garantir o aumento do nosso número de cirurgias diárias, né, com abertura de salas cirúrgicas para diminuir, reduzir, né, a nossa fila de espera que é tão grande, porque como ele falou na questão da expansão, hoje o HGV concentra a média e alta complexidade do estado, né, um volume cirúrgico em média de 1.200 cirurgias por mês, né, então a gente pretende, né, o governo do estado, a secretaria, junto com o nosso plano, aumentar esse volume cirúrgico para reduzir esse tempo de espera da sociedade. Essas cirurgias que a senhora citou por dia, por mês, são as eletivas ou cirurgias mais urgentes? São todas. O volume de 1.200 a gente abrange 60% as eletivas e 40% as reguladas, porque nós atendemos tanto pacientes que vêm de outros hospitais do estado, né, e da capital, como aqueles pacientes que vêm via ambulatório, né, que são aqueles atendidos para ser realizadas as cirurgias eletivas. Dentro dessa lista que a senhora listou de prioridades, a gente pode dizer que são hoje também os maiores desafios, dificuldades que a unidade enfrenta? A gente está tendo todo o apoio, né, da secretaria do estado para vencer todos esses desafios, garantir insumos, melhorar o nosso parque tecnológico, né, e realmente dar andamento a todos os processos de trabalhos e realmente melhorar e aumentar os atendimentos do hospital. A gente lembra, diretores anteriores, né, uma sequência aí de médicos que passaram pela direção do HGV. Como eu disse agora há pouco, a senhora tem 15 anos de hospital, tem várias especialidades, inclusive fora do estado, aí a gente imagina que uma pessoa que conhece muito bem as necessidades da unidade tem tudo para realmente conseguir melhorar ainda mais os atendimentos do HGV. É, isso é o meu objetivo, né, como eu já sou funcionária, posso dizer, de carreira da casa, né, sempre estudei, foi gestão, assistência. Então, eu acredito que o meu preparo, né, intelectual vai ajudar e essa minha experiência dentro da instituição, vai me ajudar a melhorar ainda mais o nosso hospital, né, que atende muita gente, presta um serviço de excelência para a sociedade do Piauí e vai ser ainda uma vitrine, né, como já é, mas uma vitrine ainda melhor para os serviços públicos e referência até a nível de Brasil. Nirvana Carvalho, diretora-geral do Hospital Getúlio Vargas, o HGV. Boa sorte para a senhora e mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite.